Ontem treininho de perna, agora treininho de caixa. O pessoal tá perguntando se eu vou pra Polônia. O Zancanelli e o Ramon, eu acho que os dois tem capacidade de pecar top 10 de cara. Quem é melhor colocado, Ramon ou o Zancanelli? Eita! Eu acho que hoje... Madrugão Suplementos, a maior loja de suplementos do Brasil. Cupom MN. E aí, seus marombeiros que estão ansiosos por Zancanelli e Ramon nos palcos do Olimpia. Suavidade! Galera, antes de mais nada, dá aquela força. Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Bom, marombada, como anda a sua suplementação? Acabando? Então, vou te dar aquela dica de marombeiro amigo. Passa na Madrugão Suplementos, que lá você encontra tudo naquele precinho camarada. E não se esqueça do meu cupom MN para aquele descontarço extra. O link tá na descrição. Ontem, Gorgonóide abriu uma live e falou dos assuntos do momento. E entre eles, sobre Zancanelli e Ramon no Olimpia. O Zancanelli e o Ramon, eu acho que os dois têm capacidade de pecar top 10 de cara, mano. Sendo-se bem sincero. O Ramon agora vai ter mais um tempo aí para evoluir mais ainda, né? Chegar mais seco do que ele já chegou. Ele consegue chegar mais seco, eu tenho certeza. Tanto que a prova do que eu tô falando é o seguinte. O Ramon ia competir duas semanas depois, se eu não me engano. Foi o Eduardo Correia que viu a condição do Ramon e pediu para o Crisaceto para ele já competir na Europa Pro. E aí, o Crisaceto topou, porra, adiantou duas semanas e o cara chegou estreando, pegando top 2, mano. Sensacional. Eu acho que tem grandes chances de verdade de tanto o Zancanelli quanto o Ramon pegarem top 10 de cara no Olimpia. Isso seria muito foda. Tá, o Ramon agora vai ter um tempinho mais para se preparar. O Zancanelli, pô, ele classificou antes, então ele tá em vantagem, digamos assim, em relação ao Ramon. Porque, querendo ou não, o Ramon competiu. Agora vai, o Crisaceto deve aumentar um pouquinho as calorias dele aí. E depois voltar para o pré-context de novo, ou seja, para o déficit. Mas, querendo ou não, o Zancanelli teve um período para fazer, digamos assim, um mini-bulking. Para corrigir mais ainda, melhorar mais ainda os pontos que ele tem que melhorar. Então, eu acredito que o Zancanelli vai chegar melhor do que ele chegou no Porto Rico Pro. E, em seguida, perguntado, ele deu sua opinião de quem pode levar a melhor neste Olimpia. Zanca ou Ramon? Quem é melhor colocado? Ramon ou Zancanelli? Eita! É foda falar isso, velho. Eu sou amigo dos dois. Mas deixa eu pensar. Caramba, pergunta difícil da porra. Tomando seus cus. Eu acho que hoje, se fosse com o tempo que eles têm para o Olimpia, o que eles podem melhorar para o Olimpia, eu acho que o Zancanelli está com mais vantagem. Mas isso é só achômetro. Mas eu acho que, é, com o tempo muita coisa pode mudar. Mas, se fosse falar assim, igual o Zancanelli está agora, é mais cheio e tal. Vai entrar em pré-contest. Começar a secar pesado. Teve esse tempo aí para fazer um tipo de bulking. Melhorar ponto fraco. Eu acho que o Zancanelli está em vantagem. Mas, no palco é palco, né? Mano, e uma coisa que eu fiquei surpreso é que o Ramon posou bem pra caralho, velho. Eu achei que ele ia posar mal. Porque toda vez que eu ia fazer vídeos de pose lá no CT, eu estava cansado. Não sei se era depois do card, que porra era aquela. Mas ele, mano, ele posou bem demais, velho. Tem que dar parabéns para ele e para o Jorlan. Porque, mano, do caralho. A apresentação individual do Ramon ficou muito boa, velho. E ele estava mandando bem nos confrontos também. Mandando vácuo. Ou seja, é sinal que ele treinou pra caralho, velho. Não é fácil fazer vácuo o tempo todo, igual ele fez, contrair abdômen. Mano, é muito difícil, velho. Só quem já subiu no palco sabe o tão difícil que é. Mano, ele estava muito confiante. Mano, eu não entendi nada. Parecia que ele já tinha competido 75 vezes. Mano, o Ramon mandou muito bem na pose, velho. Eu não esperava isso. Porque quando eu vi ele posando e tal, fora de preparação, não sei se é porque ele não treinava tanto pose, ele ficava tremendo bastante e tal, fazendo muita força. Mas lá, velho, mano, ele foi sensacional, velho. Tá de parabéns. Sim, velho, ele posou estilo Mezac, velho. Posou bem demais, mano. O Ramon estava muito confiante, velho. E isso dá, igual eu estou falando, igual eu falei a parada do Edivan. Isso passa para o público, passa para os árbitros, mano. Porra, o cara estava lá no primeiro show dele pró, daquele jeito, o Zafo falou assim, caralho, mano. Esse cara ama essa porra, tá ligado? Mandou bem demais, velho. É, Marombada. Marombada. Gorgonóide mandou o papo. Ele, nas nossas conversas aqui no Instagram, não costuma errar em seus chutes. Mas e aí, você concorda com ele? Comenta aí. Agora, falando da Men's Physique, Edivan falou sobre o futuro. O pessoal está perguntando se eu vou para a Polônia. Mas, o campeonato da Polônia não tem o show pró da Men's Physique. Então, o último show aqui, entre Europa e América, da Men's Physique, que dá vaga para o Mr. Olympia desse ano, foi realmente o Europa pró. Agora, tem um campeonato que é no mesmo dia, o da Polônia, que é no Japão. Então, o Japão é um pouco mais difícil, né? E, depois desse, o último, realmente o último campeonato que dá vaga para o Mr. Olympia de 2021, é na Coreia do Sul. Então, os dois últimos campeonatos que dão vaga para o Olympia da Men's Physique, um é no Japão e o outro é na Coreia do Sul. É, Marombada. Acho que para o Edivan, vai ter que ficar para o ano que vem. Mas, tenho certeza que essa vaga não escapa do cara para o próximo ano. Ele é um dos destaques da categoria aqui no Brasil. Outro atleta Men's Physique que é um dos destaques é Pedro Lima. E, saca só, quem ele encontrou em seu voo de retorno no avião. Você liga aqui, porque esse voo vai pesar demais, olha. Quem está aqui do lado. Salve, rapaziada. Está um calor aqui, pai. Estou liga, rapaz. Se querer dar, eu vou meter o louco, pai. Vou te acordar aí. Vou roncar também. Está fudido, que eu ronco para caralho. Ah, vai levar o carro. E sabe como é, né? Encontrou o Toguro, tem que conhecer a mansão. Salve, galera. Chegamos aqui em São Paulo. A gente veio direto aqui conhecer. Aromba. Curtiu, pai? Porra, muito da hora, velho, aqui. Os grafite, show de bola. Isso aqui a gente só vê ali pelo Instagram. Mas, cara, esse aqui é muito grande, irmão. Show de bola. Parabéns aí pelo projeto, viu? Estamos juntos, pai. Vem pelo macho, hein? Vamos lá para treinar aí. Cadê o pré-treino integral? Tem, fala, né? Tem, vamos andar para dentro. Fazer um treinão aqui. Vim para treinar. Ontem, treininho de perna. Agora, treininho de caixa. Tô goreço, tá aquecendo. Trinta de cada lado. É porque tá sem treinar, viu? Bora, pai. É, Marombada. O que você acha de um projetinho de Pedro Lima na mansão? Comenta aí. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada do mundo da Maromba. Um grande abraço, Marombada. E aí E aí E aí E aí